Você conhece a noiva do Banquete de Boda Celestial? Jesus comparou a nossa salvação com o participar de um banquete de bodas. Mateus capítulo 22, versículo 1 De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Um banquete de bodas precisa de um noivo, uma noiva e os convidados. Na parábola do banquete de bodas que Jesus ensinou, o filho que é o noivo e os convidados que são os que foram chamados apareceram. Porém, a noiva não apareceu. Então, quando a noiva aparecerá? A noiva do banquete de bodas aparecerá quando Jesus vier pela segunda vez. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A noiva, que não apareceu no tempo da primeira vinda de Jesus, aparece junto com o Cordeiro, o noivo. O Cordeiro é Jesus em sua segunda vinda. Quem é a noiva, a esposa do Cordeiro? Apocalipse capítulo 21, versículo 9 Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 26 Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. A esposa do Cordeiro é a Jerusalém celestial, ou seja, a mãe celestial. Qual bem são aqueles que são chamados para o banquete de bodas receberão? Apocalipse capítulo 22, versículo 17 O Espírito e a noiva dizem, Vem! Aquele que ouve, diga, Vem! Aquele que tem sede, venha! E quem quiser, receba de graça a água da vida. Está escrito que o Espírito e a noiva dão a água da vida juntos. O Espírito se refere ao noivo, que é o Pai Celestial, e a noiva se refere à Mãe Celestial. O Espírito e a noiva nos dão a água da vida, ou seja, a vida eterna, através do banquete de boda celestial. Devemos crer no Pai Celestial e na Mãe Celestial, que são o Espírito e a noiva, e assim poderemos obter a vida eterna. Mãe Celestial e na Mãe Celestial Mãe Celestial e na Mãe Celestial Mãe Celestial Mãe Celestial Mãe Celestial Mãe Celestial